Empréstimo Pessoal Queres! É dinheiro rápido e fácil pra você fazer o que quiser! Pegue mil reais e pague só cem por mês! É isso mesmo! Só cenzinho por mês em parcelas fixas no carnê! O Queres você conhece e confia! Pegue mil reais e pague só cenzinho por mês no carnê! O dinheiro é liberado na hora! Precisando de mais? Dois ou três mil reais? Fale com o vendedor! O Queres empresta pra você! Empréstimo Pessoal é Queres! Fale com o vendedor!